Aqui nessa feira, por onde você olha, você vê gente assim. Óculos no rosto, movimentos estranhos, caras de espanto, gestos sem sentido, pelo menos para quem observa de fora. Mas para eles, tudo faz sentido sim. Estão imersos em uma realidade virtual, num outro mundo bem distante desse aqui. No que depender das novidades apresentadas na Seagraph 2015, uma das principais feiras de gráficos 3D do mundo, essa é a nova moda entre os produtores de conteúdo em três dimensões, a realidade virtual. O legal é ver na prática as diversas aplicações para tudo isso. Uma montadora pode, por exemplo, mostrar para o cliente todo o sistema de segurança do novo carro. A pessoa senta no lugar do motorista e participa de um crash-test virtual. Na hora da colisão, a realidade aumentada mostra todos os elementos que entraram em ação para garantir a integridade física do condutor, e só para efeito de comparação, o mesmo crash-test virtual é realizado num carro de 30 anos atrás, mais desprotegido que os modelos de hoje. O resultado é bem diferente. Outra aplicação é essa aqui. O usuário tem dois sensores, um em cada mão. O primeiro funciona como uma espécie de tocha que ilumina determinadas regiões do carro virtual. O outro, você seleciona a parte do motor que precisa ser mexido. Agora imagine isso aplicado a uma assistência técnica por telefone. O atendente dando as instruções para o cliente do outro lado da linha. Perfeito, não? Mas tem também coisas lúdicas. Por exemplo, esse brinquedo onde a pessoa é puxada por ambientes mais diversos. Praças, avenidas, feiras com várias pessoas olhando para ela. É uma sensação estranha que fica ainda mais esquisita quando você lembra que tudo isso é virtual. A pessoa pode estar sozinha num quarto, mas tem a sensação de que há um mundo prestando atenção em cada movimento que ela faz. E a Qualcomm também demonstrou uma ferramenta que mistura realidade aumentada com realidade virtual. Você aponta os óculos para uns stickers que trazem imagens específicas. Aí pode selecionar, por exemplo, a Golden Gate em São Francisco para ser transportado via realidade virtual para um passeio pela famosa ponte. Essas são aplicações demo, mas pense. Com essa tecnologia, qualquer aplicativo pode enxergar e revelar um novo mundo para os usuários, sejam assuntos relacionados à educação, a turismo, a diversão. Aliás, isso já é parte do presente. Mais de 150 mil desenvolvedores já utilizam essa tecnologia, chamada Vuforia, para integrar as experiências do mundo móvel ao mundo virtual. Curte o Mundo 3D e quer saber mais a respeito? Assista aos outros dois vídeos produzidos por nós nesse Graph 2015. E se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você.